Eu sou o padre Roger Araújo da Comunidade Canção Nova no Brasil e quero me unir a todos na mesma prece, no mesmo coração do Papa Francisco em favor de todos os imigrantes e refugiados políticos. Irmãos, oremos por esses nossos irmãos e irmãs, porque a situação deles é muito grave em todo o mundo. Hoje, num mundo muito fechado por causa do consumismo, do orgulho, as pessoas estão também fechando os seus corações para acolherem tantos irmãos. Vamos orar sobretudo para os nossos governantes, pedir para que os nossos governantes tenham realmente um coração acolhedor, para que usem da misericórdia, do amor e da compaixão e jamais use a discriminação, o preconceito ou a falta de amor para não acolher os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. Legenda Adriana Zanotto